Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, rolou uma dinâmica da Hora do Faro, né, que ela rola toda sexta-feira, e eles cortam a imagem, assim como é na Fazenda, enfim, né, eles costumam fazer isso nos realities da Record. Só que após voltar ao sinal, parece que rolou muita treta, quase uma agressão, ou rolou uma agressão física. Então é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, a gente vai fazer a cobertura completa de A Grande Conquista, bora lá! Calma, a situação que aconteceu aqui me estressa, a situação que estava acontecendo ali entre os dois me deixa estressadíssimo, a situação do quarto me deixa estressadíssimo, e tudo está me juntando na minha cabeça. Se você se sentiu que eu te fiz alguma coisa, desculpa, não faço intenção. Mas é que às vezes quando eu me sinto muito pressionado, e eu tento mostrar no meu olho que depois eu falo, ou então calma, e eu não consigo ter isso... Tá, então assim, rolou, rolou muita confusão nessa dinâmica, e a gente não viu, a gente não consegue ver, né? Eles não mostram pra gente, eles cortam o sinal, como acontece na fazenda também, né? Vocês sabem disso. Então assim, a gente vai tentar captar todas as informações, parece que sim, houve uma treta bem firme entre duas pessoas, que quase rolou agressão, porque além desse vídeo aí que o Haddad meio que indica essa situação, que ela ocorreu, tem um outro vídeo também, que numa conversa ali de duas pessoas ali, três pessoas na verdade, um grupinho, falando também que alguém foi lá separar, porque qualquer encostão já pode sim gerar uma agressão, e aí claro, uma expulsão, né? A gente vai continuar acompanhando e trazendo toda a cobertura completa. Lembrando, lembrando vocês que tem o canal secundário, tá? Então vai lá no canal secundário, é esse canal aqui do lado, React do Sena, lá eu posto os vídeos mais longos, com mais duração, então você consegue entender um pouco melhor o que acontece sem cortes de vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo.